Muitos inscritos aqui do canal me pediram para fazer uma crítica, uma análise A música do Lucas, do canal Inutilismo Ele fez uma música sintetizando todo 2021 E as pessoas me pediram para falar a respeito disso Tem uma parte dessa música que eu acho muito boa, excelente E outra parte que eu acho uma verdadeira merda Qual você quer ouvir primeiro? Diz pra mim Eu lembro a você que você está em um canal de opinião Então se você não quer ouvir a opinião de outras pessoas a respeito Principalmente de críticas musicais, artísticas ou cinematográficas O que é que você está fazendo no canal de opinião? Se você não quer ouvir a opinião dos outros O que é que você está fazendo? Faço uma pergunta a você Se você não vai ficar muito irritadinho com as bochechas rosadas Verifique aí sua inscrição, gostinha, like e todo esse tipo de coisa Há bastante tempo aqui eu fiz um vídeo a respeito do Lucas do canal Inutilismo Chamado O Lucas me tratou como um marginal E de fato ele me tratou como um marginal em um podcast que ele foi lá E eu achei muito legal a atitude dele de me ligar aqui De me procurar no WhatsApp, de bater um papo comigo De resolver qualquer tipo de problema De colocar tudo em pratos limpos Eu achei isso muito legal da atitude dele E ele é um cara muito legal e muito gentil Por isso eu vou começar esse review aqui com a parte boa que eu achei da música dele de 2021 Primeiro O Lucas, cara Ele é um excelente músico multi-instrumentista Excelente Toca muito bem a bateria Toca muito bem o baixo Toca muito bem a guitarra Canta bem demais Além de cantar bem demais Ele faz toda aquela cama vocal Então faz a segunda, terceira, quarta voz Faz o coral inteiro Além disso, ele é um excelente produtor Ele sabe exatamente qual plugin ele tem que usar Qual é o som de guitarra que ele tem que tirar Para parecer aquele new metal dos anos 2000 Ele sabe exatamente onde cortar Onde incrementar a música Onde colocar aquele efeito correto na hora certa Ele é um excelente produtor E além disso, além de ser um excelente produtor Ele é um excelente arranjador também Porque você fazer algumas dessas músicas imundas Soarem bem, como por exemplo Taca xeré que em mim Você precisa ter um talento como arranjador Primeiro você precisa ter um talento De mergulhar no mar de merda Que é ouvir uma música dessas E transformar algo que é atonal Imundo, cretino Que é aver sua própria música Em música Isso aí já é um grande talento E por ter essas qualidades Por ter essas qualidades musicais Seja por sensibilidade Dom, talento ou por estudo Ele consegue fazer muitas dessas músicas Que ele escolheu Algumas delas são verdadeiramente Deploráveis, imundas Ele consegue fazer com que essas músicas Soem bem E aí ele coloca uma roupagem Como eu falei para vocês New Metal Que é um estilo que estava bastante em voga No começo dos anos 2000 E depois foi decaindo Aliás a música no geral Ela foi decaindo cada vez mais A ser usado sempre os mesmos Campos harmônicos Sempre as mesmas sequências de notas Sempre as mesmas sequências de melodia Ele escolhe um estilo Que eu acredito que é o estilo Que ele mais gosta Que ele tem mais domínio Que é o estilo do New Metal Dos anos 2000 E aí se você pega uma música Bem gamuxa Como essas aí Por exemplo Taca xeré química É uma merda É uma merda Feita por um calango E você coloca uma roupagem Vigorosa nela Ela até parece ser algo decente Você fala Puta merda A música com você tocando Parece muito melhor É que o povo hoje em dia Está acostumado Com esses estilos Que decaíram demais O pop decaiu demais Pegue o pop do Michael Jackson Compare com o pop de hoje em dia Pegue o rap da época dos racionais Que você pode discordar Da visão dos caras Mas faziam realmente Eles retratavam a realidade Que eles estavam vivendo Pegue isso E compare com o lixo Que você tem hoje Estes trepes imundos Aí Que simplesmente Vendem um mundo de fantasia Onde o cara É o Zé Droguinha Fodão Com as arminas Me encontra aqui E eu pego as minas E eu ando no carrão E eu sou sustentação Eu ando de Priquites No braço Sei lá qual a marca Que eles vão falar Esses porras De merda O clipe se vacinando E isso em uma época Onde se você der a sua opinião Você sempre vai ofender Uma patotinha de merda Se você der a sua opinião Você Ofende os antivacinas Ofende os sanitaristas Ofende os bolsonaristas Ofende os dulistas Ofende eu sei lá quem Os terraplanistas Os piroquistas Eu sei lá o que Então aqui Ele começa o clipe Lá se vacinando Que é uma mensagem Singela Não estou ofendendo ninguém Não estou ofendendo ninguém Só estou me vacinando aqui Uma mensagem singela Para as pessoas Se vacinarem E deixarem de ser Burras e cretinas Certo? E no final Ele faz também Uma homenagem muito bonita Que eu achei A Marília Mendonça Pegando um arranjo De uma música dela E fazendo em violão De uma maneira muito sutil Eu achei isso muito bonito A parte dele Né? E é um grande músico Agora nós vamos Para a parte ruim Tudo bem? Você aperta os seus cintos aí Como um pacote De bolacha negrito Porque essa faz Com que você seja Invulnerável Ao mimimi A ter o coraçãozinho fraco E as bochechas rosadas Se você comer um pacote De bolacha negrito Não tem Não Você Você aguenta tudo 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 Você encara um inferno Você encara o próprio diabo Aliás Quando você chega no inferno A primeira coisa que o diabo faz Ele lá Uma bandeja de prata Está aqui Para você degustar O pacote de bolacha negrito Negrito Para você Muito bem Nós vamos A parte ruim da música A parte ruim da música Primeiramente É como a música brasileira Decaiu Imensamente Né? Ele pega aqui Umas músicas Que são Absolutamente Imundas Então você pega Por exemplo Esse aqui MC Kaique Da VP MC Kaique Como é que vocês querem Que eu ache uma merda Dessas boas Está aqui O bicho Que nem um calango Seco Numa piscina Rebolando Com as meninas Imagina se fosse Uma filha sua Aqui é a cara Do MC Kaique Você tem que ver a cara Só eu estou vendo Aqui Olha só Não vou deixar som aqui Para ganhar uma porra Dessa me dar strike Coisa do senhor Isso é coisa do senhor E está aqui A grande Poesia Deste novo Vinícius de Moraes Desse Olavo Bilac Brasileiro Hoje vai ter festinha Aqui dentro do meu barraco Vou te arrastar Para o beco Vai ter Sequência de Vapo Vapo Taca xereca Para mim 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 Por que você pode Bom Poesia moderna Porque você sabe Que Vapo Rima com mim Porra De um analfabeto Desses Até que Nene Fafante Querida Imagina Imagina Com a chapinha Imagina Essa porcaria Com a chapinha Está aqui O calango Está aqui A briba A briba Vai E vai E vai E taca xereca Na briba Taca xereca Na briba Aí tem outro Aqui Acho que é M4 De Teto E Matuê Matuê Marginal De merda Que foi assaltado Há pouco tempo Que gosta De pagar De gangster Ele que disse Que ia dar Uma volta Comigo No seu Julgamento Do crime Seu vagabundo De merda Seu canalha De merda Está aqui Matuê Está aqui Teto e Matuê A bosta Da música De Matuê Tem uma glock Esperando por mim Slet M4 Gritando meu nome Uá Mirei pro lado Inveja Consome Soça O que é merda É uma soça Bate de frente Porra Tu não é homem Calibre 12 Eu só falo de arma Piu 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 Deve ser Porque eu só durmo Com ela Eu amo a minha Scar Eu não amo mais ela Fuck bitches Salve Mano Pré dela Porra Sou Lord Byron Brasileiro É O porra Do Lord Byron Brasileiro Né Pode pegar um cara Bastante insano E Lassivo É o Lord Byron Brasileiro Porra E é isso aqui É uma M4 Numa piscina De bolinhas Eu amo a minha Scar Tal É isso aí Muito bem Muito Muito bem Por que não Muito bem E aí você tem outra Aqui ó MC MC Don Juan MC Don Juan Que mais essa merda MC Davi MC Pedrinho Bipolar GR8 Explode DJ 900 Esta merda Quantos aqui? Só 220 milhões De visualizações Ah Hum Muito bem E aí você tem o que? Camarada aqui ó Zé Droguinha Mas cê é fodão mesmo Encalando Cê é fodão mesmo E como os tangos Atrás Cê é um mostante Cê é uma vergonha Com um carro desse O carro quer vomitar você Quando você entra Dentro de um carro desse Um porra desse Um merda desse E aí você vê Pela poesia De um cara desse Minha paz não ter preço É isso que eu prezo Não posso ser preso Por isso fico quieto Na hora da treta Cê acorda o prédio Na hora da foda Nóis fode até o teto Só até a polícia Meter a mão na sua cara Né moleque? Aí você Não seu Sou trabalhador Seu estudante Sou artista Né seu? É isso aí Então assim Como é que vocês querem Que eu ache Que uma versão New metal Desse tipo de música Pode ser alguma coisa boa É uma merda Tem músicas lá Que são legais Mas de fato Eu esperava o seguinte Eu esperava uma música Original Como ele já fez Acho que fez até Com Castanhari Que retratasse de fato As angústias Do povo brasileiro Em 2021 Né As angústias econômicas A angústia sanitária A falta de esperança Porque nós temos Dois bandidos Para concorrer A eleição Esse ano Eu esperava uma música Que falasse a respeito disso Aliás o rock Ele é para falar disso Quando o rock Começou a se tornar Um rock bom moço Um rock para não ofender ninguém Não, não quero ofender ninguém Eu sou só um bom moço Aí o rock Morreu Aí o rock morreu Então A crítica A crítica social A crítica da realidade A crítica do sistema Ela faz parte Do rock and roll E eu não vi isso Nessa música de 2021 Só vi uma coletânea De músicas Aí fizeram Bastante sucesso E Agora O rock não é de esquerda O rock não é de direito O rock é sempre Antissistema Anticanalhas É para derrubar As hipocrisias Quer você concorda ou não Então a música do Lucas Do inutilismo Reflete o meu sentimento De 2021 Não Não reflete não Infelizmente não Eu esperava outra coisa Apesar de ser um grande músico Um cara talentosíssimo Foda Um cara Um cara Um cara 10 mesmo Tá Essa música Representa o que Talvez ela represente O seguinte Ela representa A bestialização Do homem O que sobrou Para a música É isso São esses animais Imundos Certo A futilidade das pessoas O medo de dar a sua opinião De fazer a sua crítica séria Né E talvez represente Através desse MC MC Caique Matuei O cacete Talvez represente O quão bosta é Hoje Parte do povo brasileiro O quão merda é A nossa cultura Hoje Quão nós estamos Decaídos Né Quando eles pegam Aquilo que já é lixo Nos Estados Unidos Já é lixo Nos Estados Unidos Consomem aqui Consomem o vômito Americano Né Porque isso aí São todos pastiches De estilos Americanizados Ruins E consomem O vômito E degustam o vômito Como se fosse Uma coisa boa E pra mim Cara Uma roupagem Com músico talentoso Uma roupagem Num estilo Que eu gosto O new metal Tal Nem isso salva Porque continua Sendo lixo Musical Mesmo com uma roupagem Boa Mesmo você Tentando colocar Naquilo que é atonal Que não tem melodia Nenhuma Que não tem harmonia Nenhuma Você criando Uma melodia Em um campo Harmônico Pra tentar fazer Com que Merdas como MC Priquito Aqui MC Teto E sei lá Soem Como se fossem Musicais A minha crítica Te ofendeu? Puxa vida Que triste Você que tem Os nervos De aço E você vai Precisar De nervos De aço Pra aguentar Este ano De merda Verifique A sua inscrição No canal Seu gostinho Seu chininho É isso aí E você vai